Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora doutoranda Andréa Volpato Vronsky. Se quiser revirar a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas a professora Andréa no e-mail ciência.pesquisa.br. Sra. Andréa, o que significa para alguém dizer que estou procurando, mas não desejo encontrar? Sra. O que significa isso linguisticamente, psicologicamente? Vamos conversar com essa coisa, porque você sabe, você que está nos assistindo, e quem sabe está lá nas redes sociais, você também procura, mas não quer encontrar? Procura alguém diferente, mas não quer vê-lo? Como é que é? Ou mulher interessante, mas não quer conhecê-la? É isso que acontece mesmo, professora? É mais ou menos isso. Assim, Gilson, como o meu interesse inicial foi sobre o discurso sobre o amor, eu comecei os meus estudos estudando o texto do Platão, o Banquete. Ah, espetacular. E para mim é a narrativa mais bonita, eu acho, que a gente encontra até hoje. Mais espetacular a história da humanidade. Fala sobre isso e não, apesar de ter o tempo que tem, não foi superado ainda. Não foi superado. Porque eu acho que a cada momento que a gente lê esse texto, a gente se depara com... Ele é encantador, né? E aí, por meio do Banquete, eu cheguei, então, parece um paradoxo, porque eu já sou da psicologia, mas eu cheguei no Lacan, né? Porque o Lacan, quando ele vai falar de amor num dos seminários dele, que ele vai falar sobre a transferência analítica, que para ele é análoga à experiência de amor, ele recupera o texto do Banquete na fala dele. Então, eu pautei muito da minha análise nos princípios do Pechet, que é a análise de discurso da linha francesa, que é a que o nosso programa adota aí, a que a minha orientadora adota, e essa perspectiva lacaniana também. E nesse percurso, quando eu digo que ele quer encontrar, que ele busca, mas não quer encontrar, esse não querer, eu acho, e aponto isso na minha tese, não está na ordem de uma escolha, né? Ele entra, de fato, mobilizado a procurar. Só que discursivamente, o modo como ele discursa sobre si no site, mostra que ao mesmo tempo ele estabelece uma recusa pelo encontro. Olha, isso é espetacular. Até porque em muitos momentos, a própria, não diria tensão, mas a expectativa do encontro é que é muito mais importante do que o próprio encontro. A perspectiva de ou ter é muito mais importante do que o próprio ter. E é isso que na minha tese, então, eu estou chamando de tour do desejo. Quer dizer, esse frisson pela possibilidade de se botar visível a milhares de usuários, de se botar sedutor a interlocutores que ele não sabe quem é, e que ele não tem acesso, porque essa coisa do corpo que está ausente, que se faz presente, né? Então, eu também chamo na minha tese esse corpo metálico, que é esse corpo que se constitui por meio da máquina, né? E que isso traz uma série de significações e de sentido. Na verdade, isso faz com que esse sujeito se mova nesse tour, nesse circuito aí entre a falta e o encontro, entre a falta e a procura, entre a falta e o pleno, que é o que eu acabo desenvolvendo como esse na minha tese. Olha que coisa interessante. E aí você mistura o metálico, o físico com o metafísico, quando você fala do metálico da máquina, mas do metafísico da presença espiritual da pessoa naquele momento. Porque, assim, mais do que uma presença espiritual, ele é um corpo que se encarna e que ele se constrói a partir dessa representação digital, que é... Então, quer dizer, ele é um corpo que ele se constitui, porque o interlocutor acredita que ele estabelece uma imagem do seu corpo e passa a se relacionar com essa imagem construída e com a imagem que um outro constrói, né? E é como se o corpo estivesse presente. Por isso que eu chamo de corpo metálico. Espetacular isso. E isso permite à pessoa, em especial, se colocar à prova diante de outras pessoas, evidentemente, porque você está num ambiente que permite isso, para testar a sua competência, a sua habilidade, a sua perspicácia nesse momento único. E, inclusive, né, Gilson, permite que tudo aquilo que a gente socialmente aprendeu de repressão e de... Quer dizer, no ambiente digital existe um certo despudoramento porque a tua identidade está preservada, né? Quer dizer, tu te relaciona não sabendo bem com quem, né? Então, na verdade, por isso que eu atribuo que é um processo até meio narcisista, assim, que, na verdade, não interessa o outro, não interessa esse interlocutor. É como se fosse um movimento comigo mesmo. De autossatisfação. De autossatisfação. Quer dizer, eu mesmo me seduzo pela imagem que eu represento de mim e essa fantasia que eu acabo criando nesse ambiente me... Quer dizer, me traz esse frisson, me traz esse frio na barriga, me traz essa... Que é o que a gente vai compreender, bem em senso comum falando, da paixão. Espetacular. Eu vou te perguntar também, professora, se existem mais homens ou mulheres nesse... Mas, espera aí, antes disso, eu quero saber que, como psicóloga, como é que tu analisas a importância desse meu estar neste ambiente? Eu, Gilson, no meu anonimato, estar lá demonstrando toda a minha sabedoria, minha competência, com o meu nickname, não fake, mas com o meu nickname certinho e tal, mas fazendo tudo isso que, em muitos momentos, a sociedade, por seus preconceitos e pela sua tradição arraigada, me impede de o fazer. E assim, né, Gilson, tu fala do termo fake, a paixão, ela é meio fake, a sedução é fake, digital ou presencialmente, porque a maquiagem que a gente bota, é o cabelo que a gente produz, é a cinta que a gente bota para apertar a barriga, para não aparecer a gordurinha, também é fake. Agora também acabou, é que eu fui infeliz, né? A sedução é um efeito. Perfeito, a tua colocação, perfeitíssima. Estão vendo, pessoal, como a gente precisa ser, discutir para ser bem interpretado e também interpretar corretamente. Eu entendo perfeitamente que são fakes da nossa vida, que nos dão prazer indescritível, né? Como diria um filósofo inenarrável, né? Mas também tem aqueles que são mal, mais pessoas que... Agora, embora eu tenha chegado a essa conclusão, na minha tese, né? De que a pessoa procura e recusa o encontro, né? Eu não, em nenhum momento eu me demarco, nem contra e nem a favor do site, porque o propósito da tese não é esse. Então nós vamos daqui a pouco começar o último bloco, confirmando a tese que o tempo é nosso ao gosto, quando a conversa é tão agradável, falando exatamente sobre a tua posição, sobre isso, sobre as pessoas que participam e se as mulheres são em maioria que participam também ou são homens, pode ser? Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora, doutoranda, ex-coordinadora do curso de psicologia, professora do curso, psicóloga, atuante na nossa região, com um trabalho brilhante na sociedade, a senhora Andréia Volpato Voronsky. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas a professora Andréia no emeiciencia.pesquisa.br. Contigo, Sérgio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí